Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema de hoje é Essa pessoa ainda vai fazer parte da minha vida? Ou faz parte da minha vida? Vamos ver se essa pessoa ainda vai fazer parte da sua vida, ou se vai fazer, ou se faz parte da sua vida, tá bom? Mentaliza aí, vamos ver se vocês vão ter uma história juntos, tá? Canal Enigma do Oriente, vamos ver aqui se essa história vai continuar, se vocês vão ter uma história juntos, se vocês fazem parte um da vida do outro Lembrando a vocês que a tiragem é para muitas pessoas, não combinou com você? Não fique triste, nem triste, não fique triste Faça uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Esse é o canal Enigma do Oriente E o nosso tema é Ainda faço parte da vida dessa pessoa, ela faz parte da minha, vamos ver se você está nos planos dela, ou dele Mentaliza a sua realidade aí, e vamos descobrir juntinhos aqui, se você ainda faz parte do plano dele, da vida dele, da vida dela, e vice-versa Opção 3, a pedrinha verde, opção 2, a pedrinha preta, opção 1, a pedrinha branca Vamos ver se você faz parte ainda da vida dessa pessoa, ou vai fazer parte, vamos ver aqui Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1 Para quem escolheu a pedrinha branca, se você ainda faz parte da vida dessa pessoa Canal Segredos do Oriente, Enigma do Oriente também, é nosso canal, Segredos do Oriente é nosso canal secundário Bom, vamos ver aqui, na opção número 1, se você faz parte da vida dessa pessoa, dos planos dela ainda, né? Vamos ver Bom, para quem escolheu a opção número 1, essa pessoa é uma pessoa que tem como objetivo colher frutos de um relacionamento com você Essa pessoa quer sim você na vida dela, essa pessoa entende que você está no caminho dela, tá? Existe um sentimento aqui de estabilidade, de uma estrutura familiar Essa pessoa tem plano sim de te assumir Essa pessoa é uma pessoa leal, é uma pessoa que ela quer uma fidelidade com você Aqui eu vejo um possível casamento, um possível noivado Ou um possível namoro, ou até morando junto, por quê? Aqui provavelmente é um relacionamento kármico, tá gente? Tipo assim, vocês não conseguem ficar muito tempo longe Vocês têm muita sintonia, tá? Eu vejo um renascimento nesse amor Parece que vocês estão um pouco afastados Mas às vezes as coisas melhorando Eu vejo um renascimento nesse amor Eu vejo possibilidade de um relacionamento aqui fluir de uma maneira bem mais agradável, tá? Eu vejo que essa pessoa quer te propor alguma coisa assim Ou seja, você está no plano dessa pessoa ainda, tá? Você está no plano dessa pessoa Essa pessoa pensa em você constantemente Essa pessoa vem planejando uma forma de te encontrar Uma forma de abrir o coração dela pra você Vejo que não é uma pessoa que tem o hábito de falar muito, tá? Ela não gosta de se abrir É uma pessoa muito fechada, muito no mental Mas eu vejo ela tentando buscar o equilíbrio dessa situação E essa pessoa, ela vai sim agir Eu vejo ela querendo te propor encontros Por quê? Está muito apaixonada, tem desejo Tem uma vontade de resolver essas questões Que impedem vocês de estar junto Isso gera dúvidas nela, indecisões Por quê? Ela quer estar junto com você Mas parece que tem coisas que não deixam fluir esse relacionamento de vocês Isso deixa essa pessoa confusa Só que ela sabe que tem desejos Sabe que você é uma pessoa maravilhosa Sabe que vocês podem se dar bem Vocês têm muita química Ou seja, essa pessoa tem Total conhecimento da sua importância na vida dela, tá? Essa pessoa sabe que você é uma pessoa pra ter um relacionamento sério Porém, alguma coisa aí não está batendo E vocês não estão juntos Mas você está no plano dessa pessoa sim, tá? Opção 1, bem forte até Opção 2, a Pedrinha Preta Se você ainda faz parte do plano dessa pessoa Se você ainda está na vida dessa pessoa Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Opção 2 Se você ainda está nos planos dessa pessoa Vamos ver aqui, mentaliza aí Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui, gente? Juntinhos? Bom, aqui na opção número 2 Essa pessoa foge de envolvimento, gente Essa pessoa É uma pessoa que ela não quer saber de ninguém Não quer saber de sofrer Essa pessoa quer ficar um pouco sozinha Ela está se sentindo sozinha Ela tem que ficar sozinha para poder refletir Na vida dela Por quê? Essa pessoa não está bem psicologicamente E isso leva essa pessoa a ficar parada Essa pessoa não faz nada É uma pessoa muito lenta, tá? É uma pessoa muito paciente Muito cautelosa Só age com muita sabedoria Eu vejo ela com cansaço de alguma situação aí Ela está totalmente parada Ela não vai se mover Por quê? Ela só se move com segurança E no momento ela quer ficar isolada Ela quer ficar quietinha no canto dela, tá bom? No momento essa pessoa vai ficar parada Agora, depois que essa paradez parar Depois que ela conseguir ter clareza Ela vai ter uma reviravolta E vai oferecer estabilidade para você Por quê? Parece que aí ela já vai estar encontrando o eu dela, né? Ela vai estar sabendo quem ela é O que ela quer, o que ela deseja Aí ela vai promover uma mudança Nessa situação de vocês aí Mas é uma mudança lenta Porque ela vai demorar um pouquinho Para a ficha dela cair, tá? Então eu não vejo essa pessoa Tomando nenhum tipo de atitude Eu não vejo ela No momento pensando em você na vida dela Realmente não tem esse pensamento Porém, eu vejo que futuramente Essa pessoa vai tomar uma decisão Provavelmente aqui é um triângulo amoroso É onde essa pessoa tem que fazer uma escolha E assim que ela fizer essa escolha Aí as coisas vão fluir entre vocês Por quê? Da forma que está Essa pessoa não aguenta mais Ela está com o coração partido Está com tristeza Sabe que tem que escolher alguém E isso está deixando essa pessoa Totalmente perdida Essa é a palavra mais exata, tá? Essa pessoa tem muita dúvida na mente dela Não sabe o que faz Está insegura, tá? É uma pessoa misteriosa É uma pessoa que está com medo também De dar um passo errado, tá bom? Isso é o que ela está sentindo no momento Ela não sabe o que faz Está perdida, tá? Para quem escolheu a opção número 2 Simplesmente é isso Você não está no plano dela por enquanto Nessa atualidade Não combinou com você Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Fazemos e fazemos qualquer magia Está na hora de você parar de sofrer Pedrinha verde Opção 3 Se você ainda faz planos na vida dessa pessoa Se você ainda está nos planos dessa pessoa Vamos ver aí Se essa pessoa ainda quer alguma coisa com você Vamos lá, gente Para quem escolheu a opção número 3 Aqui na opção número 3 Essa pessoa é uma outra pessoa que está triste Essa pessoa está com bloqueio, tá? Essa pessoa está com o coração apertado Está sem esperança Não está no melhor momento dela Essa pessoa está distante de você, tá? Essa pessoa eu vejo que ela está bem distante Mas eu vejo que ela se envolveu Algum tipo de fofoca Algum tipo de briga Essa pessoa está com muito problema Está depressiva Está desiludida Está passando por momentos difíceis Não está bem Se é isso que você queria saber Essa pessoa não está bem, tá? E você não está no plano dessa pessoa, tá? Porque ela não está bem No momento ela não está bem E ela não sabe o que vai fazer, tá bom? Então, ela está querendo na vida dela Uma plenitude Ela quer realizar um sonho Ela precisa melhorar as situações dela Mas ela não tem força Não tem força para vir até você Ou para te oferecer nada no momento, tá? Num momento Mas assim que ela conseguir se recuperar Assim que ela conseguir equilibrar as coisas Eu vejo ela movida pelo desejo Te procurando, tá? Mas ela tem que passar dessa fase aí Que ela está melancólica Está sem força Não está bem Quando essa fase passar Que não vai demorar muito Aí sim Aí ela vai ao seu encontro Vai porque tem muito desejo Tem muito tesão Existe muita química E ela vai ouvir a intuição dela E vai atrás de você Por quê? Porque essa pessoa No momento Ela não se sente segura Para dar um passo até você Ela está muito insegura A insegurança aqui é total Ela pensa com calma Para poder fazer alguma coisa, tá? Aqui provavelmente também Pode se tratar de um triângulo amoroso Essa pessoa pode ter uma terceira pessoa Ou é você que pode ter essa pessoa Eu vejo que essa pessoa aqui Ela está muito debilitada Para tomar qualquer tipo de atitude No momento E no momento Ela não consegue pensar em você Porque está fraca Mas o desejo existe Tem muita coisa que ela quer te falar Só que não é o momento Então no momento também Você não faz parte dos planos dela Por quê? Porque ela não está bem nem com ela mesma Então ela não tem condições nenhuma De te oferecer nada Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor